Canal FC Nordeste O canal do futebol Sejam bem-vindos ao canal FC Nordeste O seu canal de futebol Falando agora do campeonato paraidano 2021 7ª rodada e última rodada da fase Domingos de 23 e 5 a 19 e 30 no Maridão O Souza bateu o nacional de 4 por 1 a 0 E já ficou em primeiro lugar na fase do campeonato E está na semifinal Vai esperar o vencedor de 13 e São Paulo Cristal Para decidir a semifinal Este é o campeonato paraibano Porta Fogo ficou em segundo lugar Vai esperar o vencedor de Campinense e Atlético da Paraíba Hora de seguir a semifinal e para conhecer os semifinalistas Inscreva-se no canal Compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de futebol E veja agora o lance e o gol de Souza 1 Nacional de 4 por 0 O translates do campeonato paraibano ESD Normal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto